Lição 55 A revisão de hoje inclui o seguinte Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente O que vejo agora são apenas sinais de doença, desastre e morte Isso não pode ser o que Deus criou para o seu filho amado O próprio fato de que vejo tais coisas é uma prova de que não compreendo a Deus Portanto, também não compreendo o seu filho O que eu vejo me diz que não conheço quem eu sou Estou determinado a ver as testemunhas da verdade em mim Ao invés daquelas que me mostram uma ilusão de mim mesmo O que eu vejo é uma forma de vingança O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos É um retrato de ataques a tudo e por tudo É qualquer coisa menos um reflexo do amor de Deus e do amor de seu filho São os meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato Os meus pensamentos amorosos me salvarão dessa percepção do mundo E me darão a paz que Deus tensionava que eu tivesse Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque Nisso está a salvação e em nenhum outro lugar Sem pensamentos de ataque, eu não poderia ver um mundo de ataque À medida que o perdão permite que o amor volte à minha consciência Verei um mundo de paz, segurança e alegria E é isso que escolho ver em lugar das coisas para as quais olho agora Eu não percebo os meus maiores interesses Como poderia eu reconhecer os meus maiores interesses se não conheço quem eu sou O que penso serem os meus maiores interesses apenas me ligariam ainda mais ao mundo das ilusões Estou disposto a seguir o guia que Deus me deu para achar quais são os meus maiores interesses Reconhecendo que não posso percebê-los por mim mesmo Eu não sei para que serve coisa alguma Para mim, o propósito de tudo é o de provar que as minhas ilusões sobre mim mesmo são reais É com esse propósito que tento fazer uso de todos e de tudo É para isso que acredito que o mundo sirva Portanto, não reconheço o seu propósito real O propósito que eu tenho dado ao mundo conduziu a um retrato assustador desse mundo Que eu abra a minha mente para o propósito real do mundo Retirando o propósito que lhe tenho dado e aprendendo a verdade sobre ele Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto